Uma equipa de investigadores inspirou-se na capacidade dos mosquitos de voarem e pousarem no escuro para desenvolver um novo sistema sensorial para evitar colisões. Estes insetos voam batendo as suas asas muito rapidamente, produzindo jatos de ar que fornecem sustentação. Se estes jatos encontrarem um obstáculo, os padrões de fluxo de ar mudam de forma e podem ser detetados pelo órgão de Johnston, uma variedade de receptores na base das antenas do mosquito. Desta forma, o inseto constrói uma imagem do ambiente à sua volta, o que permite mapear o solo e outros obstáculos. Depois de analisarem o voo do mosquito, os cientistas chegaram à conclusão que, como o órgão de Johnston se situa nas antenas, deteta mudanças de fluxo de ar com muita facilidade em baixas altitudes. A equipa usou as descobertas para desenvolver um drone quadricóptero em miniatura, ajustando-o a um dispositivo sensor de inspiração biológica. O dispositivo conseguiu detetar superfícies a uma distância suficiente para evitar o solo ou as paredes, com pouco ou nenhum processamento de dados. Esta capacidade de detecção de superfície pode ser ampliada para helicópteros, tornando-os mais seguros ao voar em condições traiçoeiras ou de baixa visibilidade. Aplausos Aplausos Aplausos